Fala galera dos Escalapetites, beleza? Eu tô aqui na terceira parte aqui da simulação aqui do Big Bang. O que que eu fiz, cara? Pra vocês entenderem quem tá pegando nessa parte aqui do vídeo. É uma sequência de vídeos, tem a parte 1, a parte 2, essa aqui a parte 3, que eu tô fazendo uma simulação do Big Bang, do início do universo. O que que eu fiz? Eu coloquei vários planetas no vídeo 1 e fiz eles colidirem pra simular a explosão inicial e vamos dizer, espalhando assim os estroços da explosão pra formar uma coisa nova. Aí no vídeo 2 eu decidi fazer isso com estrelas, porque a estrela explosão do choque de duas estrelas é muito maior, forma até uma supernova. E aqui no vídeo 3 eu tô ainda na consequência do vídeo 2, que foi da explosão das estrelas ali. Eu tô avançando muito rápido no tempo. Esses raios aqui ao redor é porque eu coloquei pra aparecer as órbitas, tirei as órbitas e, cara, continua espalhando. Lá no centro de tudo isso daqui, ó, estão as estrelas, que eu não vou conseguir nem carregar, cara. Tá muita informação ali no meio e... Exige muito do processador, placa de vídeo, eu tô com uma máquina até que forte aqui, é um Core i7-7700HQ, com uma GeForce 1050Ti, com 4GB de vídeo. Meu PC aqui tá com 16GB de RAM, mas mesmo assim ele não tá aguentando renderizar esse miolo, cara. Ó, não dá. Então eu vou ficar com a câmera um pouco mais distante aqui. Bom, esse terceiro vídeo aqui, vamos ver se essa supernova ela vai esfriar, parar de se expandir ou continuar se expandindo. No fim da parte 2, cara, eu achei que tinha travado já, eu ia até encerrar a sequência lá, só que não. No finzinho da parte 2 começou a se expandir de novo, cara. Vamos ver se ele vai dar uma travada aqui. Eu vou deixar a câmera nessa distância. Se ele expandir mais, aí vai ter noção por causa da distância da câmera que eu tô. Então vamos ver se ele vai regredir, ficar assim, ou progredir mais. Tentar avançar mais rápido aqui no tempo. Ó, tô avançando bem rápido. É, parece que ele deu uma travada. Parece que ele deu uma travada. Nossa, é que aqui, o que que acontece? Ficou um conjunto de um monte de supernova, cara. E formou essa coisa gigante, velho. Caramba. Caramba. É, eu acho que ele travou. Vamos colocar as órbitas. Eu acho que ele deu uma travada já. Vamos ver, o que que eu consigo fazer aqui. Vamos ver se eu consigo ir lá pro miolo sem travar. É, nossa. Frame rate cai lá pra baixo. Caramba. É, essa supernova aqui. Olha a temperatura disso daqui. De 54.227 graus. Vamos avançar mais o tempo. Avançar mais, mais, mais. Vamos ver se acontece alguma coisa. Um pouquinho mais próximo. É, eu acho que deu uma travada aqui. É. Bom, pessoal. Então, essa aqui, então, foi a última parte aqui dessa simulação Opa, peraí. Vamos ver se não vai acontecer mais nada aqui. É. Então, foi a última parte aqui da simulação aqui tentando recriar o universo. Eu espero que tenha gostado. Eu fiz uma simulação recriando, então, a explosão do Big Bang. Ficou muito da hora. Então, ficou uma sequência de três vídeos. Espero que tenha gostado. Se inscreve aí no canal dos Escalapetites. Se não está inscrito, até a próxima. Valeu.